O barbinho já está em dia? Está em dia? Quer dizer, cortar o cabelo? Podemos cortar o cabelo agora! Já vai cortar o cabelo mesmo! Aí é? Vamos cortar o cabelo! A gente vai resolver isso! Vamos ao clube dos homens! Você está bem feio! A gente não! Não, então cortar... Então... Recomendas aqui? Você não é mulher todos os dias! Clube dos homens? Clube dos homens? Eu era criança e fosse para ser clube de cadeia e mulher! Só estou aqui é dos homens! Os homens! Mas não posso ir embora! Está bem a ver? Muito forte! Penteado 100% garantido! Bonito! Não é que ele está fazendo para descovar essa brilhante! Está aqui com o meu cabelo! Mas é mesmo! Recomendas! 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 Uma coisa que está profunda! Entra feio ou saia bonito! Entra feio! Entra feio e saia bonito! E...pão, família! Como vocês podem ter percebido... O nosso convidado de hoje ééééééé! Mmhgil Jackson Roy Orlando Estamos juntos! Estaimos juntos! Tá chato, né? Tá tipo mesmo, Luna, esse aqui. Eu dou conta cada dia que passa. Eu tô insistindo em ser africano. Mas tá difícil. Tem dias já do muito... Epa, a produção hoje falhou, não pôs os óculos aqui no carro. Mas calma, vou já resolver isso. Alterando aqui o caminho. Não, você dá a volta, só fica atrás. Só fica atrás, toda vez. Você podia dar uma ambaia, mas vamos. Queria dar uma de bom samaritano. Mas eu não quero uma de bom samaritano. Já dei ambaia, muito tempo. O motivo é motivar a conduzir bem. Não é por isso. Estás a ver? Dissaste, já não estás acostumado com o calor da banda. Tens viajado muito? Já. Muitos shows? Já. Ué, ué, ué. Agora vai piorar. Por acaso, reduzi um pouquinho agora. Por causa dessa cena do álbum, não sei o que. Isso acaba por um pouco. Já tá pronto, né? Vi nas tuas redes. Se tivesses aqui, até podemos pôr sons. Tem Bluetooth aí? Tem tudo, mano. O que tu quiseres aqui tem. Vás ouvir o álbum primeiro, mano? Vamos, no caso. Já, vamos. Como é? Às vezes, uma cobradora aqui no táxi. Sabes que eu sou o motorista. Faz o cobrador. Eu sempre quis ser cobrador. Aí é? E sai aí. Qual é a rota que vamos puxar? Vou parar. Qual é a rota que vai que faz sempre? Você tá ligado? Ah. Qual é a rota que eu puxar? Era para a rota, dois táxis por dia? Você ia treinar. E tu? É, a estudar. Tudo, para tudo na life, mano. E eu andava muito, eu tinha muitas coisas para fazer. Tinha que estar sempre vai, volta, vai, volta. Era muito táxi. Mas tem rotas que eu fiz. Principalmente para vir para aqui. Porque eu cresci na Coreia. Na ICI, cresci na Coreia. Mas tem um monte de camas aqui. Não sei se eu fiz aqui na ICI ou os combateiros. Eu chamo aqui de Escomba X. Escomba X. Que tá no meio. A mistura, é. Escomba X. E eu te saia muito para aqui. Era Zamba 2. Para descer. São Paulo para vir para aqui. Eu estava muito, 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 tranquilo. Vamos então ver se és um bom cobrador. Se essa altura... Chama aí, chama aí. A mulher é a parada. Vamos, você está a ficar maluco, direita. Mano, senta. Não vai levar. Mudava. Rocha para... Não é que mudava é coisa. Como é que... N'golês! Deixa como é isso. N'golês! N'golês! Você já sabe. Nyanga, Nyanga! Espera aí, olha lá. Olha, vai sair sangue. Nyanga, Nyanga! Nyanga! Não, você tem que saber disso aqui. Tem um Uber, isso aqui não é coisa. Não, aqui somos azul e branco. Não dá para mostrar o carro lá fora. Olha, eu dou na tua história, filho. Acho que cobrar amanhã, porque está o mesmo em crise. O sofrimento é demais. E o álbum, mano? Já tem nome? Já. Qual é o nome? Partilhei o nome, mano. 100%. Olha, eu por acaso, quando fui ver, julguei que fosse, tipo, o álbum está 100% pronto. Não, é o mesmo título. Não, eu não coloquei no início, a intenção era mesmo essa. Ok, ok, ok. Do que é que realmente era o... do que é que se tratava. Mas é 100%, é o nome do álbum. Ok, top. O lançamento é que vendes já o teu peixe, irmão? É... Dia 27. Fala alto para te ouvirem bem. O lançamento é no dia 27! Dia 27 do... Desse betão em quê? Já nem sei. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estamos em... Abril, abril. Abril, abril. 27 de abril agora. E dia 28, se não estou em... Não, dia 27 e dia 28. 27 é aqui na parte da independência, 28 é... Viana e... No Bella Shopping, se não estou em erro também. Mas não vai ser só aí, vamos fazer províncias, vamos fazer um monte de cena, irmão. Vai correr bem, vai correr bem. É pá, eu creio que sim. Vai correr a 100%. Yeah, pô, tem que ser isso, não. Está mesmo na luta, não está a apanhar? Está a pambora, ZT, isso aqui é o telefone. Vou mexer aí, entra, sabe, olhadão, como é que são gostos, estão pelo que eu estava. Eu não consigo ficar sem... Mexe, mexe, eu vou te instruir, vai. Não preciso. Menu. É beat audio. Você está, meu amor, já está aqui há muito tempo, eu estava desconfiando. Você quer me ensinar então no meu carro? Sem entrar. Não vai entrar. Não é isso. Clica só no menu. W para a direita. Definições. Bluetooth. Aqui, registar. Ah, tem que conectar. Estás a ver? Agora procura. Cara, é o mesmo tempo, eu vou fazer então. Mas era uma da esperta. Mas é o que diz, é em casa do outro mesmo, você não sabe onde é que ele esconde as coisas. O álbum começa assim, espera. Faz lembrar-se. Você é desse tempo também. Só desse tempo, lembra, conhece. Se não conhecesse, este é o problema. Esse aqui vai estar lá em três dias, vamos correr. Os estados vão pegar fogo. Eu toquei, cuidado. Gosto bem de tocar, mano. Tocas quantos instrumentos? Eu toquei guitarra, já desde pequeno. Isso aí, mesmo já é a minha área. Sou um pai grande. Passa a modéstia, né? A modéstia é parte. Você é humilde, né? Falar que você não sabe. Eu toquei guitarra desde pequeno, já era muito mais novinho. Toco piano também. Também do pai grande? Bateria, toco assim, assim. Não, piano, toco bem. Pai grande não, porque eu comecei a tocar piano há pouco tempo. Ok. Mas só com o piano e a guitarra não fogem muito. Então, para mim foi muito fácil. Eu, tipo, uma semana já estava aqui, já estava tocando. Mas também eu sou mesmo assim. As coisas que eu gosto, normalmente, eu me dedico. Mas não vai tão, mano. Quando se tem dom, eu não acho que seja dom. Eu acho que é como tudo. Tudo o que eu quero fazer, eu tenho que fazer bem. Eu vou ser o melhor. Se eu quiser, se eu gostar. Se eu não gostar, vou ser o ganho mais fraco. Se eu gostar, eu tenho que ser o melhor, o segundo, o terceiro. Passa, passa então essa mensagem aí para o people do casa. Muitas vezes tem sonhos, tem vontades e não faz por merecer. Não se esforça para tal. Os pessoas têm medo, às vezes. Acham que nós nascemos para alguma coisa. Você nasceu para... O mesmo cérebro que tu tens é o mesmo que eu tenho. O que vai nos diferenciar é a tua dedicação e a minha. Eu não sei onde é que eu vi isso, mas dizem que... Tu precisas de 1% de talento e 99% de dedicação. Se tu fores um gajo dedicado, tu podes fazer tudo. Claro, há uns que nascem mais inclinados, outros... Mas isso são aspectos da vida. Tu, por acaso, tens uma história de muita luta, né? Sim, mano. Muita luta, para quem conhece, né? Tipo tio, já. Jovem Ruca, não é? Ruca. Nome do caso? Agora me chamam aí, agora me falam Ruca. Eu vi de... É isso aqui. Ruca. Ruca, por quê? Onde é que vem isso? O meu pai também se chama Ru... Chamava Ru, já falecido. Eu tenho o mesmo nome que o meu pai. O meu pai era José Rui, ou Rui José. E eu também sou Rui José. Eu sou Rui Orlando Antônio José. Ok. O meu irmão Martins queria para ser Ru José, mas só que o José... Ok, ai, ai. É um pouco espesado, né? Ruca não tem nada a ver com o boneco. Ruca é mesmo o de Rui. Eu, quando me deram o nome de Ruca, boneco, eu ia matar o motocereiro. Quando me deram o nome de Ruca, nem existia ainda o boneco, amor. Mas agora em, 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 em... Era só para diferenciar o pai e filho, tá vendo? Agora em homenagem aos bonecos, podias fazer uma barraba igual. Vamos aí ao clube dos homens. E a barraba, sinceramente falando, acho que está na hora de mudar o Lu, como respeitar uma barraba se você botar. Ah, é? Eu nunca vou brincar assim. O Mônio fez uma barraba, o cabelo não cresceu mais, mano. Até hoje. Acabou com ele. Deus me livre. Mas eu sofri com esse moleque. Eu sofri. É. Eu sou um rapazinho em... Você está bagado para seco. Você está entrando um coro da igreja lá na escola. Oh, cá. Sou eu. Sem sorte de gato. E essa é daquelas cenas dos bonecos. Eu vejo outros bonecos com a minha sobrinha. Que fica na cabeça, meu. Tu ouves uma vez, meu. Mas a intenção deles é isso. Que estresse, meu. Então, cara, é que me deve um jogo aqui. Quer ir lá buscar? Ele é bem grande. Nós estamos contigo. Vamos lá, não. Vamos comprar todas as dívidas hoje. Vou começar já a ligar. E, epá. Não, mas os meninos que fazem bonecos. A intenção mesmo é essa, mano. E tu já tinha mesmo. E às vezes estás em meios tipo adultos. Estás a ver. E tu estás a dar por ti. Estás a cantar os mambos. Os caricas e eu me mataram. Os caricas. Panda e os caricas. Eu tenho uma filha. Ah. Minha filha só via. Tu entravás para o meu YouTube, mano. Eu não tinha música. Era só os caricas. O cara está fazendo confusão. Às vezes eu estava sem a conduzir. Está fazendo confusão. Eu pegava. Ainda nem sabe ler, mas sabe escrever panda. No YouTube. Agora, para cá, já não está muito nos caricas. O pai está com cinco. Já está armado em pessoa. Já ouviu o pai no YouTube. Teste-lhe dizer para ir subscrever o canal. Diz aí o pessoal para subscrever o canal. Olha. Estamos aqui com o Mar de Souza. Está bem? O homem bate. O motivo é motivar. É verdade. Também tem que arranjar um casaco desse. Um casaco? Quase um casaco no chefe. Vocês fazem isso. As vocês publicitam. Olha. Vou fazer então o seguinte. Vou ligar agora para a produção. Para arranjar uma guitarra agora para ti. Para tocares aqui no carro. Para dar cabo nos bandos. E um casaco. Está bom? Está se bem. Está combinado então. Produção. Fiquem atentos. Outra coisa. Falando um gosto da tua carreira. A primeira cena. A aparição do Rui Orlando foi no Angola Encanta, não é? Sim. Eu ali. Eu não era cantor. Eu era um gajo. Tinhas a voz? Não tinha a voz. Eu não tinha nada, mano. Eu tinha uma luz aí musical. Todo mundo sempre sentiu. Desde pequeno. Dizem que às vezes... E aí eu vou ser um pouco contraditório daquilo que eu disse antes. Que já tu consegues ser o que tu quiseres. Claro. Tu tens que ver onde é que tu estás inclinado. E tentares ser o melhor nisso. E gostares do que tu fazes. Eu já trabalhei com muita coisa. Eu não comecei com música. Eu comecei com artes plásticas. Eu sempre fui um muito bom pintor. E sempre desenhei muito bem. É uma parte das pessoas com quem eu cresci dentro da minha casa. E meus tios mais velhos. Sempre foram... É uma parte das pessoas que são arquitetos. Gostam de arte. Sempre tiveste essa feia na família. Sempre. Mas não era bem música. Era bem pintar. Eu sempre quis ser arquiteto. Eu quero. Gostaria muito de um dia podermos focar arquitetura em música. Esquece. Não sei se vai funcionar um dia. A arquitetura tem uma carga horária chata. Rouba-te quase o mesmo que a música ou mais. E então... Eu fui... Opa, mano. Eu fui pescando. Bebia daqui e peda ali. Bebia daqui e peda ali. Comecei a pintar. Já tatuei até. Não sei o que. Você não é me assanhado. Isso que você é, rapaz. Eu já fazia desenhos em roupas. Tipo, tu trazias uma t-shirt que eu desenhava. Então, podemos mandar uma edição do motivo a motivar com um desenho teu? Duvido se eu tenho mais paciência, mas consigo fazer. Ah, é? Consigo. Eu não faço. Ainda pouco em tempos desenhei e não... Não estava a discutir. Fica, fica então aí... Mas, lá, vou fazer. Vou fazer. Vais fazer? Já, vou tremer. Um dia, faço. Na boa. Tá bom. Eu tenho lá as tintas, eu tenho os pincéis, eu tenho tudo. Eu só não tenho mesmo paciência. Tempo. Se calhar não é paciência. É tempo, não? Deve ter uma vida muito... A paciência eu tenho. Não tenho tempo, é isso. Ok. Porque em uma hora eu não consigo fazer um desenho perfeito. Mas estamos a fugir e um coxa o assunto, vai. Gol Encanta. Ganhaste. Já. Já, fui parar na Gol Encanta, mano. Sem querer também. Porque nem era eu que era suposto participar. Eu fui só tocar para um amigo que estava a participar, um colega meu. E como me deram a ficha, chegamos lá e me mandaram os dois cantar. Ok. E eu contei. Tá, mas tá, mas eu ia dizer, se passasse, se não passasse também. Ok. O que é que é dia, né, mano? Canto. Mano, não é que passei. Chega. Disseram, olha, tu passaste, espera aí. Aguenta mais um pouquinho. Fiz uma segunda... No mesmo dia, fiz a segunda volta. Que era mais difícil, porque já estavam pessoas mais... Mais equilibradas, né? Sinceramente, mais cantavam, hein, mano. Pô, passo de novo, bicho. É, mas então isso. Xiii. Mas não vem todo o táxi a mostrar. Até pessoa que eu não conhecia. Eu estava a mostrar. Olha aqui, eu ganhei, cheiro. É o cara. Mano, fui para o meu prédio aqui. Mostrei a história. É, fui para casa. Eu não disse nada da minha família. Eu também não sabia como é que ia ser a reação deles. Eu também não queria não falar nada. Até porque eu podia mesmo não entrar, tá vendo? Aham. Você pá, fica assim. A segunda volta falhou também. Não era suposto eu ir. Mas um amigo meu me obrigou. Me pegou, me metou na moto. Me levou lá. Fiz. Passei. Na fase final, não era para eu ir também. Porque eu já trabalhava na altura. Eu estava a trabalhar num final de semana. E o mesmo amigo chegou e disse. Tu não vais, vais. Eu vou te cobrir. Pegou, me metou na moto. Levou de novo. Pum, entro para o programa. E eu era o elo mais fraco. Porque todo mundo já cantava. Todo mundo já era. Mas eu estava ali no meio de pessoas. Que eu ficava assim. Gê, xe. O que eu estou aqui a fazer o vento? Esses são craques. Eu não canto, mano. E foi exatamente isso. Que fez com que eu me motivasse mais. E quisesse ser melhor. Porque eu via um gajo a cantar muito. Eu dizia. Eu não posso perder para esses madeiros. Eu tenho que aprender com eles. Eu tenho que ver o que é que eles iam. E eles não deram conta disso. Que foi a minha batota. Eu deixava eles cantar todos primeiro. Eu ficava assim só a olhar. Eu olhava, olhava. Ok. Esse falhou aqui. Esse falhou aqui. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E eu comecei a moldar. Bebia-se um coste do erro do outro. Todos. E eu quando fosse a minha vez. Eu fazia diferente. Sempre tentei fazer diferente. Mas foi muito difícil para mim. Porque eram desafios novos. E a concorrência era muito, mas muito pesada. E eu fui me superando. A primeira vez. A primeira aparição. A primeira atuação. Não foi mesmo fixe. Ok. Porque eu não estava habituado com banda. Depois ensaiamos num ritmo. Chegamos lá. Era outro. Eu fiquei maluco. Subiram o topo. Eu morri. Era para me chutar já no primeiro dia. No primeiro dia mesmo. Era para me dar essa aqui fora. Mas o... O próprio Daniel Nascimento. Tu conhece. Que Daniel. Olhou para mim. O Tidani. Olhou para mim. E disse. Não. Ele tem alguma coisa. O João Fortunato também disse. Eu só quis te chutar. Mas eu senti alguma coisa. Deixa aí. Deixaram mano. Era aquele toque já daí. É o de seus anos. Toda vez. Eu disse. Da próxima vez. Não posso mesmo brincar mano. Deram uma música. Que eu nunca tinha ouvido. Que eu já ouvia antes. Mas não conhecia. Que eram meninos do amo. Eu disse. É aqui mesmo. Vocês agora vão me sentir. Peguei a minha guitarra. Apanhei a música. Fui até com o guitarrista da banda. Sem ninguém saber. Cheguei mano. Vem. Vamos só ensaiar nos dois. Vamos lá. Fechamos a sala. Ensaiamos. Eu disse. Eu quero mesmo assim. Voz e guitarra. Que era o que eu. Estava a vontade. Eu disse. Está na hora de eu mostrar o que eu faço. Mano. Eu fiz isso. E ficou. Eu próprio fiquei surpreendido. Chamada a entrar. Quem vai entrar? E esse telefone fala. Isso na bandeira. O que o Paulo quer falar? Chamada. Marinha. Você não dá. Cheguei. Brinca bem. Que interromper isto. Fiz isso. Cris. Como é que é o meu conto? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Espera aí. Não desliga. Não desliga. Fala mais bem. Tudo bem. Obrigado mano. Obrigado mano. De coração. Está na luta. Nós também estamos na luta. Estamos juntos. Fala aí Cris. Não te esqueci. Hoje o dia foi morrido. Vai me esquecer como? Se você me esquece. Eu morri. Estás fixe. Estou bom lá. Estava até. Então. Como é que é? Dá umas voltas. Vamos por isso. Vai sair da faculdade. Da escola. Passear. Aonde? Macarenco. Macarenco? É. É porque nós já estamos aqui. Se não vos deixávamos lá. Tudo bem. Queres fazer uma foto? Já. Espera aí. Você. É. Você está ajudando. Isso aqui é policial. Segura uma cidade. Eu vou te passar como? Não. 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 Eu vou te mandar para o meu estúdio. Não. Pelo WhatsApp. Eu vou te mandar para o meu estúdio. Tenho. Eu rattro. Eu não. Eu não meio. Eu não quero me pegar. Eu não quero sair. Eu não quero sair. Eu não quero sair. É vídeo. E? Eu estou me morrendo para a minha hora. Jesus, não vamos sair daqui hoje Sentiste, não é? Sentiste, não é? Como é que reage esta cena dos fãs? Eu gosto, eu vou te ser sincero Há quem não curte Vamos ser sincero, as vezes Nós somos humanos, não é? E as vezes não estamos no nosso melhor dia Nós temos que aprender Independente de que estamos bem ou não Bem dispostos ou não Estão os teus fãs, eles é que fazem a tua carreira E eu gosto Gostas de ser famoso? Há uma grande diferença Em te gostar de fazer música Por causa de ser músico Porque eu não me considero músico Mas gostar de fazer música e ser famoso Ok? A fama tem os seus benefícios Ok? Mas é sério isso Perdes mais do que ganhas Por acaso Por acaso no episódio anterior Tivemos aqui com a Dibu Checha e com o Dizzy Tu viste E eles partilham Partilham dessa ideia Porque a fama tem muito aspecto negativo Tem mais aspectos negativos Do que positivos O que é que tu ganhas com a fama? Ganhas o que? Ganhas carinho Ganhas amor das pessoas Mas cuidado que isso também pode inverter do dia para a noite Porque tu deixas de ser uma pessoa comum E tu há certas coisas Porque ninguém aqui nasceu e cresceu famoso Tu nasce Eu cresci como uma pessoa normal Fui me tornando famoso Eu estou mais famoso A sensação do tipo Agora não sou só o Roca Sou o senhor Eu sempre mentalizei isso Desde Angola e Canta quando eu saí Desde a primeira vez que alguém chegou e disse Eu sempre pus na cabeça Estava na altura de eu começar a fechar esse quadrado E saber o que é que é isso O que é que é saber filtrar as coisas Eu sempre consegui filtrar Isso tem algo relacionado ao tempo que tu estiveste ausente Entre Angola e Canta E vamos dizer O que é ser o jovem para sempre Porque houve um grande tempo Também Tu ganhas tu Angola e Canta Todo mundo ficou à espera Agora é Vem bomba É seu próprio mano Eu não estava pronto para lançar bomba nenhuma Eu era uma bomba Mas se eu lançar a senhora ia arrebentar Ok Porque eu entrei muito cru Muito cru no Angola e Canta Muito, 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 muito cru E eu fui desenvolvendo as minhas capacidades Lá dentro E quando eu saí eu não estava pronto para lançar álbum Para lançar música Eu não sabia Eu nunca tinha estado num estúdio A primeira pessoa que me pegou e me levou para um estúdio Foi o Tio Dani Que me pegou e me levou para um estúdio E foi me ensinando Olha Rui É assim, 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 assim Tentamos umas músicas Ele disse olha Não é por esse caminho, não é por esse caminho Não é por esse E eu não estava a entender nada Porque eu estava Mas eu acho que eu estou a fazer bem Mas ele está a dizer que eu não estou Tio Dani mesmo Sim, senhor Não Não Não, mano Vou te dizer uma coisa É pessoa na vida É, sim senhor Me levou a conhecer o Sarisari E o Choboli na altura Estavam a trabalhar juntos Foram os primeiros produtores a fazer uma música minha Fizemos e não sei o que E eu fui ganhando experiência E, então, esse intervalo foi tudo de caso pensado Tu sabias não? Não Deixa o pessoal se calhar com a pulga na orelha Não, não, não Vira começar tarde e bem do que começar agora mal Não, não é bem isso Eu sabia que não estava pronto Mas sabia que podia fazer algo bom Ok Só que não ia ser o suficiente Tu ganhaste um concurso Que teve uma repercussão muito grande no país Todo mundo Acredita, mano Eu saia e estava tipo Era já o superstar Mas eu nem sequer tinha uma música Eram só músicas De outras Foi mais imagem Do que outra coisa Vendeu-se muito a imagem De quem participou aí E por norma Quem ganha esses concursos Não tem sucesso Não dá música Acho que eu sou o único E tem um hit Eu tenho dois Eu tenho três Acho que eu sou o único É muito difícil Por causa dos contratos E não sei o que E quando eu saio dali Eu disse Olha, vamos fazer o seguinte Era suposto lançar o CD Fazer tudo Eu disse Não acho que eu esteja pronto Deixa eu me formar Façam O melhor investimento Que aconteceu comigo na música Foi eu ir para fora E me formar em música Eu fui Fiz a formação E quando eu volto para aqui Eu pensei que tivesse tudo igual Eu não senti Essa Eu achei Melhorei uma coisa ou outra Aprendi a tocar melhor Aprendi a ler pauta Aprendi notas e não sei o que Ditados melódicos É pá, mas para mim Isso não interessa Porque eu conheço pessoas Que nunca estudaram música Mas são bem melhores Do que gajos que fizeram 5, 6, 10 anos de música Quando eu chego aqui No primeiro contato Que eu tive com outros músicos De renome aqui Tocar e não sei o que E nós assim a cantarmos E tudo isso Criar música Composições Eu reparei Que havia assim Uma grande diferença Porque eu já não estava E o meu ouvido Afinou muito Graças a guitarra Que eu sempre toquei Eu assobiava E eu cantava E sempre na nota E mudou muito Eu fiquei assim Espera aí Estou de frente Eu já consigo fazer outras coisas Eu já consigo E mesmo Esse processo De amadurecimento Vamos assim dizer Demorou de quanto tempo? Do Angola Encanta O teu primeiro benga Foi o Prometo Certo? A solo sim Mas já tinha o jovem Para sempre Para sempre Explodiu Eu já não cantava Naquela altura Eu já não quis cantar Eu já tinha o meu emprego Eu tinha a minha vida Eu tinha a minha família Então Fazia música Porque uma paixão Eu ajudava outras pessoas Fazia composições Para outras pessoas Eu trabalhava com os Dream Boys Que foram 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 Olha mano Me ensinaram muito Ali sim Eu aprendi Não a cantar Aprendi o que que é O que é esse? Chamada a entrar Não te conheço Não te conheço Não te conheço Não te conheço Ali eu aprendi A cantar em estúdio O que é que é um estúdio Como é que funciona As captações Posicionamentos Tudo isso foi lá Foi mesmo aí nos Dream Boys Ok E eu comecei a perceber E eu comecei a perceber Que eu podia sim agora fazer Só que na altura Que eu podia fazer Eu já não tinha os mesmos apoios Eu já não tinha as mesmas pessoas Sim já 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 tinha Já tinha passado tipo 4 anos Estás a ver Tu ficas tipo Tens de fazer um comeback Ok Claro que as pessoas vão sempre lembrar a ti Esse é o ruido O Angolicano está mais Sim sim Perceba Não importa quem tu és Deixas passar muito tempo As pessoas perdem o interesse por ti E aconteceu isso Mas eu sempre trabalhei com música Sempre ajudei outros artistas Eu sempre fiz composições para outros artistas Olha Falando nisso Não prometo Eu acho que prometo A música Aquilo é mesmo Da voz A melodia Mas o que mais me toca ali é a letra mano Eu sempre Sempre Escrevi Isso é uma coisa que eu não posso dizer Que eu me esforcei Porque eu não me esforcei nunca para fazer Eu vou matar o Esse menino quer parar Se eu me de bicicleta entra assim Está a pensar que eu quero saber Mas eu sempre Rapaz foca aqui Não eu lhe bondei aqui E nós é que eu me tenho que levar Fala só Entrou tipo Eu toquei de meu taxista Mas anda de bicicleta Eu sempre Isso é uma benção mano Eu não fiz nada É natural Vem Sai assim Eu não E eu escrevi a melhor antes Eu tenho letras E a escrever isso É prática né Tu pegas agora o meu álbum Se tu ouvires o meu álbum Eu te garanto mano Que mais de quatro Mais de sete músicas São músicas que eu escrevi quando tinha 14, 15 anos Ok ok E tu vais ouvir hoje E vais achar Epa Não mano Já escrevi há muito tempo Hoje eu não escrevo bem Escrevo bem Mas eu preferia naquela altura Que eu era Havia inocência Havia A sensibilidade era outra Eu não pensava nos horizontes Eu só Saia de dentro A cem por cento Hoje eu já tenho mais recebido Não Uma criança não pode ouvir isso Isso não pode Isso não pode Então já consigo Já meto as coisas mais quadradas Ok Mas as minhas letras sempre foram naturais Sempre 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 Em tudo Sempre foi natural Sei que eu digo As pessoas sim que nascem por alguma coisa E se existe uma coisa para qual eu nasci mano É música Porque eu nunca Apesar de eu me dedicar muito De eu me esforçar muito Mas é um esforço Eu só me esforço Porque eu não quero ficar parado no tempo Não quero mesmo Se calhar já Já Tiveste essa experiência Com os quatro anos de intervalo Exatamente E veste que agora não é algo que não dá para repetir Não E tu tens de aprender com os teus erros Exatamente E já passei por muita coisa Muita Tu não tens noção Para a idade que eu tenho Queres deixar aqui Para o pessoal alguma história Para o telefone Chamada Entra Androide Fala Estou aqui próximo da banda Estou aqui na cidadela Queres o que? Queres deixar aqui alguma história Olha Houve uma história Que foi a história que mudou a minha vida Por completo Foi na altura em que eu Quando os Jonas me chamam Para fazer a música com eles Aquela música não era do Jonas 5 Era do Hyper Que é um produtor que eu já conheço há séculos E ele fazia Como é que eu trabalhava? Eu não recebia nada em troca Nem dinheiro, nem nada Fazia por gosto Ele vinha até comigo Mostrava um beat Olha essa cena O que é que tu consegues fazer aí? E eu criava as melodias Criava as músicas Montava Ele pegava naquilo E dava E pronto Se aparecesse um artista Imagina Tu Omar Chegaste e olhaste Chega dessa música Compravam a música E levavam já com as minhas melodias E assim é muito mais fácil a música vender Quando já está estruturada Do que tu criaste Ok E nem todos tem a capacidade Há músicos Há cantores Há compositores Sim 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 E há pessoas que não gostam de escrever E eu ultimamente prefiro Se chegar uma coisa já pronta para mim Melhor Dá-me menos trabalho É menos tempo E eu fazia isso E os Jonas ouviram aquela música Os jovens para sempre Que nem era os jovens para sempre Era break fast Ok Eles ouviram Fizeram a cena O coro era break fast Não Era A menina era a mesma Hoje eu me apaixonei Por uma moça não sei o que Do break fast Mas não fazia muito sentido O GM como é um gajo já Um coro mais avançado Ele pegou Mudou a letra Pois eu nunca me entreguei Foi só olhar para ti Pegou na minha parte Eu me apaixonei E depois pensamos Não jovem para sempre E ficou E ficou E o Hyperliga para mim E diz Rui olha Epa Eles gostaram Aliás nem era Aquela música já tinha dono Era para uns artistas nossos Na altura Deles Que eu só fazia Composições E ajudava Com o arranjo Olha os Jonas curtiram Eu vou ficar com a música Como é que tu te sentes Acerca disso Mano A música é tua Faz a vontade Tu és meu irmão mano Tá aí Eu fiz Leva Tá na boa Só que os Jonas ouviram E disseram Epa mano Essa voz mesmo que tá aí Vocês vão pô Não vamos meter outro gajo Quem é? É o Rui Aquele Rui Foi quando eu conheci os Jonas Mano fizemos a primeira música Correu tão bem Tão bem Eu contribui tanto Com certos aspectos Que o dia me disse Olha Tu vais fazer Estás a fazer o que Nesse momento? Não trabalho Mas tens tempo Para estar aqui com o meu social E eu fui participando No álbum todo Com arranjos Faz não sei que Ok E isso se calhar Acendeu a tua chama Isso me mostrou Eu fui ficando ali Ok mano Estás a ver quando estás mesmo Num sítio Se tu dás conta não Eu pertenço aqui Eu não sou dali Hum Não aqui é uma sítio Eu trabalho no conceito do UNITU Muaaa Muaaa Eu gosto das crianças As crianças me curam bem Tava de Muaaa Não me estenda assim sem mola Estás fixe Ei Ei Violando Estava virando da escola? Sim Estava saído tarde Por que? Não sei Não tem que conversar com a senhora De vocês andarem na rua Virar 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 Eu não tenho um bolo em casa, eu bebo sozinho, eu não sei cozinhar, né? Eu não faço nada. E aí, mano, depois eu vou para Tuga. E foi ali onde tudo começou. Ok. Eu vou para Portugal, vou lá fazer música. Eu recebi um contrato para lá. Chego lá, mano. Mas era um contrato para mudar mesmo já a live. Aham. Porque eu lancei umas músicas aqui e não sei o quê. Por acaso não ouviram mais lá. Estava mesmo a tocar e chamaram para ir para lá. O contrato fiz. Bom, irmão. Não foi a primeira decepção que eu já recebi umas tantas. Mas aquela foi mesmo aquilo. Aquela cena, quanto maior a expectativa, né? Eu creio muitas expectativas. Aquilo acabou mesmo com a minha vida, mano. Eu cheguei lá. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E foi a melhor ao mesmo tempo que me transformou. Eu dali para frente, mano. Comecei mesmo a disparar mesmo no escuro ou não. Mas eu só comecei a apontar. Ok. Porque as coisas não correram como eu esperava. Aliás, nem correram. Mas eu larguei tudo aqui. Larguei o emprego. Larguei tudo. Fui para lá. Não consegui. Passei fome, direto. Free. Depois fui na altura de fome. Estavas sozinho mesmo em Lisboa. Alone in the dark, mano. Fome. Free. O meu tio sempre ia tentar dar força. Mas, mano, vou ser sincero. Chegou uma altura que eu não disse a ninguém. Que era para que ninguém percebesse. Que eu não gosto muito de que as pessoas sofram por causa dos meus problemas. Eu não gosto. Ok. Por acaso também tenho disso, mano. Não gosto. Então eu prefiro viver no meio. Prefiro ser forte sozinho. Hoje eu já não estou assim. Hoje eu já prefiro compartilhar um pouquinho. Estou mais aberto. Mas também não é com tanta gente. Que eu entro em depressão. Eu fiquei mesmo deprimido. Do jeito, de forma, de tal forma que eu ficava. Uma semana, duas. Eu já fiquei duas semanas fechada num quarto. Só saia para pegar um prato de comida. Entrava. Eu nem sabia que dia era. Nem que horas era. E para mim estava tudo fixe. Estava de boa. Tanto é que uma última vez chegou e me disse. Tu não estás fixe. Fez. Não sei o que. E aí eu disse. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Eu próprio não tinha dado conta. Que eu já estava indo em depressão mano. Eu estava com um pensamento já. Que tu não estás bem a perceber. O que eu vê pai. Não estou a fazer nada da minha vida. Eu não preciso estar aqui nesse mundo. Mano. Aparece um camba meu. O Samora sobre mim. Que sempre esteve comigo também. Que disse olhar ruim assim. Eu não tenho muito para te oferecer. Mas tenho isso. Podemos fazer isso, 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 isso. Eu sempre me esqueço. Eu tenho falado com um grande amigo meu. Que é o Jaime. Jaime Teixeira. Que nos temos aqui. Jaime Teixeira. Conhece o Jaime. Conhece o Jaime. O cabeludo do maluco. Conhece o Jaime. A mãe toca. Olha o Jaime praticamente é que me ensinou a tocar mano. Conhece o Jaime. Eu desenvolvi muito com o Jaime. E eu disse mesmo mano. Esquece. Música. Eu. Nunca mais mano. Esquece mesmo. Nunca mais. Vou voltar para Angola. Vou retomar minha vida. E não volto nunca mais. Enfim. É. 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 Eu já estou a lutar. Com isso. Há muito tempo. Eram muitas falhas. Estás a ver. Eram muitas derrotas. Eu disse. É pá. Não estou mais. Forte ou não. Todo mundo tem o seu limite. Eu atingi o meu limite naquele dia. E o Samora Sobrinho me ajudou com isso mano. Fizemos aquela música. Por acaso eu tinha escrito também há muito tempo. Que foi o Pra Vencer. Ok. Um Orang Bic. Lançamos e não sei o que. Explode. Buf. E começo a tocar e não sei o que. Eu vim para aqui. E fui dando continuidade. Voltei para Portugal. Continuei a trabalhar em outras cenas. E as coisas foram andando, andando, andando. Mas mesmo assim eu não tinha superado ainda. Os traumas são cobiados. Demorou muito tempo para sair de mim. Eu fingia que estava tudo bem. E lutava contra isso. Mas aqui no meu cérebro ainda estava muito forte. Mas ninguém se tinha percebido disso. As únicas pessoas que deram conta disso. Foi o próprio Samora e o Sandro. São dois parceiros que trabalham comigo lá em Portugal. Que me chamaram. Eu assim. Num dia que eu estava muito feliz. Isso aí. Assim daqui. Não estás mesmo feliz. Não adianta fingir. Fala. Eu disse. Eu contei. Estou a passar por isso. E eles ajudaram-me nisso. E superei mano. Eu fui aqui. Eu disse. Eu preciso de ter as minhas cenas. Estava na altura de eu começar a compor mais. Conheci o Elber. Que hoje trabalha comigo. Fazer muito. Dirige muito bem. Vai ser um grande artista. Já é. As pessoas só não sabem. E apai. Tive a oportunidade de estar lá no estúdio deles. Mano. Eu dali. Me tranquei. Eu disse. Eu vou ter que ser o melhor em tudo que eu vou fazer. Comecei a trabalhar. 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 Moral da história. Meu coração percebo completamente. As coisas não acontecem. Por que? Meu Deus. O que é que eu fiz? Depois eu fui me apercebendo. Que eu só não recebia as coisas. Mais tempo. Por causa exatamente da minha forma de pensar. Por causa da minha forma de ver o mundo. Eu estava muito errado. Eu não estava pronto para receber essas bênçãos. Eu não estava pronto para trabalhar com as coisas. Eu precisava de me preparar. Olha. Isso por acaso. Aprendi com o Daniel Nascimento. Foi ele que me disse isso. Ele disse. Puto. Foca-te no que é teu. Trabalha. É muito importante. Tu estás pronto. Para quando as oportunidades. Quando chegarem. Aparecem. Mano. Vai ser assim. Ele disse. Por mais que o caminho agora esteja escuro. Trabalha no escuro. Quando a luz acender. Você nem vai acreditar. Mano. Como é que as coisas vão acontecer. E eu sei que tem mais a vir. Tu sabes que eu gosto. Quando as coisas estão a correr mal. Fortalece. Muito feliz. É aquela cena. É nos momentos da adversidade. Que nos tornaram mais fortes. Tu aprendes mais. Sabes que é na crise que as coisas ficam mais ricas. É nos problemas que eu dou conta. Ok. Então se está. Porque ninguém. Quando falam mal. Quando estão sempre a criticar. A falar à toa. Eu gosto. Sabes porque. E falam muita coisa de mim. Não tem nada a ver mano. Ok. Estás na discoteca. E eu gosto muito de estar com os meus amigos. Às vezes estão tomando discoteca. Já me aconteceu uma vez. Estou lá. A noite toda. Não dancei. Não falei com praticamente ninguém. Estou ali a rir. Descontraído. Na boa. E eu olho assim. E vejo uma garrafa de Martino. Que eu tinha pedido. Que era para os meus amigos. Eu disse. Vou tomar um copo. Mano. Sirvo um copo. Hum. Estarei com o meu copito. Vem um gajo. Ah não. Bebendo muito. Eu olhei assim para ele. Eu disse. Hã? Nem conheço. Não. Estou a ver mesmo aqui desde o início mano. Porra. Você não precisa de mim para cima. Eu disse. Mas irmão. Tu estás mesmo. Estás me a ver mesmo. Tu tens a certeza que é a mim que tu estás a ver. E ah. Porque assim. Porque essa é a minha primeira copa. Eu não sei. E para já. E mesmo que não fosse mano. Acho que não é da competência dele. Se calhar. Não. Mas nós somos artistas. E tens uma imagem para preservar. Olha. Eu ri tanto naquele dia. Eu disse. Você está a falar que eu estou bebendo. Você está bêbado. Você está bêbado. Para começar já. Como é que tu. Estás a vir me dar um conselho. De algo que tu nem sabes. E eu comecei a me aperceber. Que as pessoas. Ninguém atira pedra num palco. Num árvore. Que não tem fruto mano. Ninguém vai atirar. Se não estão a falar de ti. Preocupa-te. Bem ou mal. Alguém tem que falar. Porque alguma coisa está a falhar. Alguém tem que falar. Ninguém vai falar de ti. Ninguém vai falar de ti. Se tu não ganhaste tantas medalhas. Já. Vamos falar o quê? Não tem onde falar. Não. O gajo é mesmo bom. É mesmo bom. Quando tu começas a tornar uma pessoa grande. Estás a ter feito. Aí. Não conheço nenhum artista. Que conquistou alguma coisa. Sempre. É típico do ser humano. Fazer isso. E está me aconteceu uma coisa agora. Que eu não estou a curtir nada. Conta lá. Que. Eu não posso estar num sítio onde tem uma pessoa. Uma mulher. Pronto. É. Uma mulher. É. Aperta uma vez. Ano passado. Um dezembro inteiro. Aperta uma vez. Não vai me ver. E olha que nós já trabalhamos juntos. E você era o meu chefe. E você era o meu chefe. E você era o meu chefe. É o quê? É o meu chefe. É o meu chefe. É um 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 chefe. Aí. Não. Sinceramente. Vou ser sincero. Mas é bom. Porque tu. 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 É. A primeira regra lá é mesmo humildade e respeito ao outro. Olha, só para dar uma acrescenta àquela história do copo. Acontecia muito, hoje em dia nem tanto. Já o pessoal se calhar fica um bocadinho intimidado. Mas quando era um bocadinho mais puto. Acontecia gente na noite, gente que eu não conheço. Vim me receber o meu copo para cheirar. Estás a ver? Estamos a ver mesmo a curtir a minha noite. Mas eu vim aqui me divertir como tu. Recebi o meu copo, cheirava. E eu também bem puto, ficava... E tipo... E eu geralmente bebo spray, estás a ver? Ah, ok. Tipo, se calhar um meio desiludido, estás a ver? Mas você é meu pai. E tem uma cena que eu não... Mano, eu... É assim, meu pai morreu muito cedo. Eu tinha 10 anos, meu pai era... Tudo! Não só na minha vida, na minha família ele era tudo. Mano, agora o meu pai morre. A minha realidade mudou muuuito. Mas muuuito. Mas muuuito. Estás a ver? Eu tive uma mãe que esteve aí. Teve que ser mãe, ser pai. Ou seja, eu hoje olho para a minha mãe. Eu e a minha mãe somos muito amigos. Tu vai nos ver. Não vai mesmo. Existe respeito. Mas somos mesmo bué-vontados. E mano, eu fui obrigado a começar a me desenrascar muito cedo. São coisas que eu não admito, mesmo eu não consigo... Eu hoje engulo só e não falo para não olharem mal para mim. Mas há cenas que eu não admito. Eu não curto, por exemplo, que uma pessoa chegue e me julgue sem saber das coisas. Não gosto. Mas isso é da praxe nos dias de hoje, mano. Pois tu, famoso, Deves me molhitar com isso todos os dias. Tudo que eu tenho, mano. Do anel... Dred. Tudo. Tudo. Ninguém me deu um cêntimo. Ninguém me deu nada. Percebes? Claro, eu sempre tive ajuda. Eu vou vos matar então. Chamada a entrar. Debra. Você não me pagou nada. Você e a tua vida é só me criticar. Eu não falo de ninguém, mano. Eu não me meto na vida de ninguém porque eu não gosto que se metam na minha... Tu queres falar? Epá. Eu não me importo. Não me importo em ouvir críticas. Sim. Não me importo. E gosto. Sejam construtivas, né? Mas tens de saber criticar. Tu tens de perceber que esta pessoa que tu estás a criticar é alguém que já vem há muito tempo a cuidar dela sozinho. As pessoas não sabem. Eu com 19 eu já tinha as minhas cenas. Eu com 20, 22 anos. Eu já tinha filha, já tinha mulher, mano. Já vivia maritalmente. Já tinha casa, já sustentava a família. Isso as pessoas não sabem. As pessoas convivem comigo. Acham estranho porque eu sou muito novo. Mas eu estou muito... Só agora é que eu estou a tentar ser jovem. Vou dizer sincero. Só agora é que eu quero viver a minha vida mais... Vai ser jovem para sempre. Porque agora eu tenho mais tempo e não sei o que. Mas eu nunca tive esse tempo, mano. Eu saí de escola. Escola, faculdade. Já tive não sei quantas faculdades na minha vida. Já tive mais de oito empregos, mano. Sabe o que é isso? Uma pessoa na vida tem oito empregos. Eu tenho mais empregos em alguma parte da minha família. Trabalhei muito. Eu fiz muitas cenas. Mas isso as pessoas não sabem. Mas não fiz também por obrigação. Aconteceu. Eu gosto. Então, eu não gosto muitas vezes. Quando as pessoas vêm e só querem falar. Só para julgar. E não sabem do que está atrás, né? Não tem noção do que tu passas. Eu não julgo ninguém, mano. Eu não julgo ninguém. Porque eu não sei o que é que essa pessoa passa. Todo mundo tem um motivo para fazer alguma coisa. E às vezes eles não sabem se parar. Famoso ou não. Cantor ou não. Músico ou não. Estrela ou não. Eu sou um ser humano. Como qualquer outro. Eu gosto da minha liberdade. Eu ando a pé, mano. Muitas vezes. As pessoas me perguntam a andar a pé porque. Não tens carro? Tem, mano. Quero andar a pé. Qual é o problema? Eu gosto de me sentir livre. E muitas vezes acontece. Eu saí sozinho à noite mesmo. De madrugada. Só mesmo para andar, mano. Porque agora, tu o viste? Eu não posso parar para ir comprar sei lá o que. Eu entendo. É aquela multidão. Eu entendo. Gosto até do calor das pessoas. Mas às vezes imagina. Estás com uma pressa. Estás com uma ausência. Não consegues fazer. E passas se calhar por. O achado, né? O convencido. Um pouco no milho. Se tu não laras. Não és humilde. Exato. És achado. Sei lá o que. Mas nós fomos criando mecanismos. Temos que criar mecanismos para que essas coisas. Consigam. Para que nós consigamos nos adaptar a isso. Olha ali. Viste na vitória. Acontece. Mas fama, mano. Vou te dizer uma coisa. Eu começo a beber de uísque. Então, então. Começam a dizer. Ah, quero ser famoso. Eu quero grata. Dizão, irmão. Pensa bem. O que é que tu queres? Porque a fama não é essa pera doce que tu... A fama é ingrata, né? A fama não é fixe. O trabalho é bom. Mas a fama não é fixe. É que muitos artistas excluem-se, de certa forma, de meios sociais, de sei lá o quê. Porque eles sabem que o mínimo erro deles, que às vezes nem é erro, é só a forma dele de ser. Passa a ser um defeito, um erro, um problema para a sociedade. Então, evita-se. Ok. Mas nós estamos aqui, mano. Nós é que escolhemos essa vida. Nós temos que saber. Nós sabíamos que não ia ser bonito para ser. Pô, Dan. Eu já não tinha dito isso. Então, olha, tem uma coisa que o Dani me ensinou. Que eu uso até hoje para as minhas músicas tocarem sempre. Aham. Ele me disse uma cena. Ele me pôde assim ouvir uma música que nós tínhamos gravado. Ele estava podre. Podre mesmo. Estava gato. Disse, ouve. Não repetiu. Ouve mais. Ouve mesmo bem. Depois me fez uma pergunta. Gostaste? Tu gostarias? Gostaste do que tu fizeste? Eu disse, achei que cantei bem. Não entendi se cantaste bem. Eu não estou a falar muito. Cantar bem. Isso significa que a música está boa. Isso aí já estamos a falar de um produtor. Alguém que faz música. Alguém que direciona a música. Ele me disse. Se tu... Eu faço sempre isso. Aham. Tu tens de saber sair de cantor, de artista, para ouvinte. Aham. Ele me disse. Se tu estivesse numa discoteca, numa festa. Tu ias gostar de dançar essa música. Ele me disse. Ele disse. Não. Ele disse. Aham. Então queres cantar bem para quem? Para ti? Ou para todos nós? Para todos nós. Então chega em casa e faz esse exercício. Tu gostarias de dançar isso? Tu achas. Tu não estás te ouvindo. Tu tens de te ouvir. Tu tens de parar assim e pensar. Ok. Eu sou. Eu sou. Chamada a entrar. Prima o botão. Diante de Deus quero prometer que eu serei teu até envelhecer e que nada nos separe.